3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista, na sede da Procurador Federal da República, acompanhado do seu advogado, doutor Francisco de Assis e Silva, UAB 16615, Paraná. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Joesley, agora vamos para o termo de depoimento número 8, cujo tema trazido no anexo é João Bacelar. É Bacelar ou Bacelar? Bacelar. Bacelar, aqui está sem R, Bacelar. Pois não, quem é o... Não, João, deputado da Bahia, eu fui apresentado pelo ex-ministro Antônio Carlos, que era ministro dos transportes, do PR, do partido PR. Não tem nada a ver com o Antônio Carlos, que a gente acabou de falar. Não, 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 é só que eu esteja no... É Antônio Carlos, ex-ministro do transporte, do partido PR. Tá. O Bacelar, eu conheci ele por uma... através do ministro, numa ocasião onde eu estava querendo saber sobre a CPI do CARF. que eu tinha estado... CPI do CARF, não, não, não. É o CARF, besteira. CPI do CARF. É da Zelote, né? Da Operação Zelote. Isso, então pronto. CARF que é o órgão de... Isso, CPI do CARF. Que o Guido tinha me... Eu tinha encontrado o Guido, ele tinha falado que estava com medo lá da CPI do CARF, não sei o quê, que iriam aprontar com ele lá e coisa. Aí eu conversando com o ministro Antônio Carlos, em Brasília, no gabinete dele, eu perguntei para ele, ele falou, Antônio Carlos, a CPI do CARF, você sabe alguma coisa sobre isso? Ele falou, olha, sei, o relator é do nosso partido, o João Bacelar. Ele falou, olha, tem como você me apresentar? Ele me apresentou, eu falei para o João João, eu tenho um amigo que é o Guido, ex-ministro, tem como você fazer algo por ele lá na CPI do CARF? Ele prontamente disse, não, tudo bem, vê o que você quer e tal. O pedido era para não chegar no Guido. Eu não sei o que era. Aí, um dia o João foi em São Paulo, eu botei o João para conversar com o Guido, até o João deu um papel lá, dizendo confidencial, não sei que papel era esse e tal. Ele falou, não, mas pode deixar que eu cuido lá e tal. O que eu entendi é que é para não convocar, eu não sei o que tinha de problema no processo. Enfim, então eu não sei o que, qual era a ajuda que o João podia dar. Mas como o João era o relator, o João disse, não. Deixa eu dizer, eu vou cuidar do senhor lá e tal, sou seu amigo do João, e tudo bem. Com esse episódio, acabou que o João se sentiu mais próximo a mim e tal. O João, com o Antônio Cássio, era o ferrenho defensor da Dilma, no impeachment, no processo de impeachment. Tá certo. No sábado do impeachment, anterior ao impeachment, o impeachment foi domingo. No sábado, 10h30 da noite, eu estava em casa, a portaria me chama, dizendo, olha, ele tem uma pessoa de nome, João Bacelar, dizendo que precisa falar demais com você. Eu, ué, Bacelar, falou, é, pensa que é deputado e tal. Eu já estava, enfim, era noite. Aí eu desci, do quarto, desci, cheguei na sala, o João estava lá. Aí o João pedindo mil desculpas e tal, porque eu estou apavorado, porque eu vim aqui falar com você. Ué, João, o que é que houve? Ele falou, não, rapaz, eu te liguei hoje o dia inteiro, porque no dia do sábado do impeachment, eu desliguei meus telefones. Né, porque eu pensei, meu Deus, eu vou desligar esses telefones aqui pra, enfim, porque não vai ficar os pró-impeachment e os contra-impeachment me ligando, né, querendo apoio, querendo ajuda, querendo que eu faça alguma coisa, enfim. Eu desliguei tudo, não falei, o João me aparece ali em casa. Falei, ué, não, o que me deu, o líder da sua casa é o Antônio Carlos, o ministro e tal. Falei, não, tudo bem. Falei, diga lá, o que você quer? Falei, ué, não precisa comprar os deputados lá pra ganhar a eleição. Comprou os deputados e ganhar o impeachment. Pra bloquear o impeachment. Pra bloquear o impeachment. Falei, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Falei, não, tem aqui uma lista, me mostrou a lista lá, 30 deputados. 5 milhão cada um, 30 deputados, nós ganham o impeachment e tal. Falei, ué, mas será assim? 30 deputados, ganham o impeachment e não ganharia ainda, né? Mas se tivesse comprado os 30, ainda teria perdido. Enfim, a situação constrangedora ali e tal. Isso um dia antes? No sábado à noite, sábado, 10 dias da noite. Eu disse, ué, João, faz o seguinte, 5 deputados por 3 milhão você pode comprar, por minha conta. Aí eu falei, não, mais 5 mil, 3 é pouco. 3 milhão cada. 3 milhão cada. Eu falei, ó, 30 eu não dou a coisa de comprar, compra 5 lá por 3 milhão cada. Ele tava incluído, né? Não, ele não, ele não. Ele era um convicto lá. Enfim, pra encontrar com tal, aí eu falei assim, só que me dá a lista aí, que eu quero ficar com a lista dos possíveis a ser comprado. Pra mim, depois veio na televisão, enfim, se comprou e tal, tal. Pena que eu não tenho essa lista. Não tenho? Eu adoro, não tenho. Enfim. Mas você lembra de algum nome? Puta, não lembro, absurdo que eu não lembro, não lembro, não lembro. Aí ele foi, mas eu conferi na época, era deputado do baixo clero ali, é uma lista de um monte de nome lá, que eu só na época eu conferi, deu 5 mesmo e lá tô eu com a dívida de 15 milhões. Eu conferi, eu lembro que eu conferi, deputado não sei o que, não sei o que. Eu lembro que teve um, foi um dos primeiros a votar, foi tipo o primeiro, segundo, terceiro a votar, que votou a favor. Votou constrangido pra caramba. Você sentiu? Eu lembro do que ele falou, porque cada um, cada deputado que foi ao microfone falava. Não, eu não lembro. Eu lembro que tava muito constrangido, foi um dos primeiros que votou, foi, sei lá, a favor da Dilma, acho que foi o primeiro que votou a favor da Dilma, acho que era a mulher. Tinha que ver o impeachment de novo pra ver. Votou constrangido. Se o senhor visse o vídeo do impeachment, o senhor lembraria quem são? Não, não sei, eu poderia ver, talvez eu lembre, mas eu não me deu. Enfim, no caso aqui, eu fui lá, vi o cinto, tá bom, tô eu com a dívida de 15 milhões. Pronto, tô eu pagando, João, esses 15 milhões. Já pagou 3, falta 12, esse é um dos casos, pagou 3, falta 12, acho que é isso. Esse é um dos casos que eu parei de pagar, que eu interrompi os pagamentos, é um dos que eu interrompi, ele me cobra, não sei o que, recentemente eu paguei mais 500. Continua cobrando até hoje? Ah, esse dia ele me mandou uma mensagem, ô, você tá pro São Paulo, as mensagens dele é sempre... O Bacelar mesmo. Isso. Tá, mais uma vez, nesse caso, próximo contato, o senhor avisa a gente e vamos ver como é que a gente... É, eu não respondi o WhatsApp. Tá, seria bom depois o senhor fornecer também um print dessas mensagens, né? Com certeza. Então, o senhor advogado providencia aí e avisar a gente também se houver mais algum contato de solicitação. Ele é deputado hoje, né? Ele é deputado. E sobre esse tema, mais alguma coisa que o senhor queria apresentar? Peraí, tem sim. Desse, desculpa, eu tava esquecendo. Desse 15 milhões, depois ele me abordou dizendo que ele ia receber 12, deixa eu me recordar aqui, e o Antônio Carlos, ex-ministro, ia receber 4. Tem esse detalhe. Eu não dei os 4 para o Antônio Carlos e nem tive com ele, nem confirmei com ele. Mas dá 16, né? Não, então é 11. 11, então é 11 com 4. 11 com 4, tá. Então era... Mas aí eles iam receber e passar para outros deputados? Não sei. Porque ele... Deixa eu lembrar a história que ele me contou. É que o PR já... 4... Não, talvez seja 6 milhões. Não, talvez... Ele me disse que o Antônio Carlos, eu acho que é presidente do PR hoje. Diz que o PR já tinha pago alguns deputados por conta dele. E aí tinha que ressarcir o Antônio Carlos, entendeu? Entendi. E aí a outra parte dava direto para ele. Foi essa história. O Antônio Carlos não me procurou, eu também não procuro o Antônio Carlos. E... Não, não procura. É. Mas diz ele... Eu estou contando que diz ele que o PR já pagou. Também não sei se é verdade. E por isso da cobrança dele. Pô, eu preciso demais porque já pagou. Eu preciso ressarcir. Ok. Qualquer desenrolar isso aqui, continuidade, senhor, avise, por favor, prontamente o Ministério Público, porque é uma das obrigações que só assumiu no acordo, tá? Então, encerrando aqui o termo 8, relacionado ao deputado João Bacelar, prestado pelo senhor Joésio Mendonça Batista, no dia 3 de maio de 2017. Então, vamos lá.